Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama, que vai trazer informações a respeito dessa ocorrência. Afirmativo, Marconi, Distrito de Conselheiro, Nova Friburgo. Águas de Nova Friburgo fazendo mais uma intervenção, abrindo a rua João Alberto Knustia ao meio para fazer a instalação de tubos que vão captar o esgoto. É uma obra importante e dessa vez parece que a companhia escolheu um dia de feriado, evitando aqueles transtornos das pessoas que iam para o trabalho, escola, como tivemos em uma situação anterior, na qual a Nova TV fez a matéria e envolveu também a preocupação dos comerciantes. Mas hoje é dia de feriado, começo de Semana Santa. Então, devido a isso, a Águas de Nova Friburgo, imagino eu, tenha escolhido esse dia aí. O telespectador, então, acompanha essas imagens do nosso Matolique, do nosso Raul Matsuyama, de uma intervenção da concessionária de água e esgoto, a Águas de Nova Friburgo, que se encontra na rua João Alberto Knustia, é a rua logo depois da ponte que dá acesso a Conselheiro Paulino, para realizar as obras referente à troca da tubulação de rede de esgoto. E é importante explicitar que nós fizemos a matéria pela Nova TV Canal 14, realizando duras críticas a essa concessionária, uma vez que fomos chamados pelos comerciantes, por moradores, indignados em função de não ter sido avisados, referente à obra que estava sendo realizada em horário de rancho. Ou seja, eles acharam que era um dono da cidade, um equívoco muito grande, e interferiram diretamente no comércio, no funcionamento do comércio, bem como no dia a dia da vida das pessoas. O trânsito deu um nó, os comerciantes não poderiam trabalhar, ou seja, trazendo prejuízo à economia local, sem dúvida. Nisso, voltaram atrás, fizeram a meia-culpa, depois da matéria da Nova TV, e estão fazendo, num feriado, esse trabalho. Por isso, a gente não pode deixar de reconhecer a meia-culpa que foi realizada pela concessionária, e agora está fazendo a obra, pelo menos dentro de um respeito, não interferindo na vida das pessoas, no comércio local. É lógico que a obra vai ajudar muito, mas está sendo feita, agora sim, de forma adequada, num horário adequado, e também num dia adequado, Raul Maxuiano. É, realmente. Mas ainda existe um fator aí que tem que ser levado em conta, né, Marconi? É necessário que essas empresas, prestadoras de serviço, coloquem comunicados, usando as mídias, né, avisando em que dia serão feitas essas intervenções, a partir de qual horário, e a duração também dessas intervenções. Isso é realmente importante, e faz com que não só os comerciantes, hoje, em especial, é um feriado, né, o comércio não abriu, boa parte dele, mas mesmo assim é necessário fazer uma comunicação, né. É, sem dúvida, até porque o quadro de defesa do consumidor determina, né. Mas, de qualquer forma, está sendo feita a obra aí, com menos trauma possível, em relação à população. Por isso, a gente sabe que esse trabalho vai trazer um retorno de melhoria de qualidade à população, principalmente o escoamento do esgoto, de forma adequada, naturalmente, a companhia preocupada em relação ao seu contrato, que tem com o poder público municipal, a fim de tratar o esgoto em nosso município. Então, ela vem cumprindo o cronograma de um contrato. Afinal de contas, Raul Maxu Yama, nosso meio ambiente tem que ser respeitado, preservado, e a população vem pagando um preço, e não é barato, a fim de que se preserve um dos maiores bens que nós temos, que é o meio ambiente. É, realmente, a taxa é cara, mas a população entende que, ao longo dos anos, houve uma grande descarga de resíduos nocivos, não só à água do Rio Bengalas, mas também ao ar, enfim, a todo o meio ambiente. Então, essa taxa vai fazer com que essa empresa busque meios e crie essas estações de tratamento. O que a população espera é que aconteçam as obras, essas intervenções, mas que sejam comunicadas, não só comércio, mas também as pessoas como um todo, não só comerciantes, né, Marconi, mas as pessoas como um todo, que sejam avisadas através das mídias, e que essas intervenções sejam intervenções feitas com prudência, com qualidade, evitando, né, assim que outros transtornos possam vir a acontecer. É, sem dúvida que interfira, que tenha o menos de influência no dia a dia, na rotina da vida das pessoas. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14, lembramos que o nosso telefone é 2522-9058, e acompanha o nosso site agora, a Nova TV, ao vivo, no site www.novatvfriburgo.com.br, o nosso portal, bem como o site todo reformulado, você chega lá, vai acompanhar as matérias da Nova TV. Acompanhe, então, também em qualquer lugar do planeta, a Nova TV pelo nosso site. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.